Devido as medidas de prevenção contra o contágio por coronavírus, os vereadores não se pronunciaram no pequeno nem no grande expediente da sessão ordinária desta semana. Eles gravaram para a TV Câmara. Olá, estamos em mais uma sessão na Câmara Municipal, hoje dia 8 de junho de 2020. Trago algumas demandas da população do município de Botucatu, dentre elas a solicitação de uma poda adequada de árvores ali na rua General Teles, próximo ao número 2397, munícipe que se manifestou solicitando que a prefeitura avalie a poda daquela árvore que vem causando danos, prejuízos na fiação e com aquela comunidade, aqueles moradores nesse local. Outra demanda que vem, refere-se ao projeto social Semenhando o Futuro, um projeto importante que trabalha com crianças e adolescentes em atividades sócio-educativas no distrito de Rubião Júnior. É um projeto que atende aproximadamente 70 crianças e atende não só as crianças, mas as famílias que vêm passando por algumas dificuldades e dentre elas é um veículo próprio para as atividades do projeto com essas crianças, se locomover. E aí vim apresentar na noite de hoje um pedido de verba parlamentar ao nosso deputado, Márcio Nakashima, deputado estadual do PDT, em que ele possa ter os seus esforços em conceder então essa verba parlamentar para a aquisição desses veículos. Outra demanda que vem de usuários de transporte coletivo informando a falta de uso de máscaras de gel dos funcionários das empresas de ônibus no município de Botucatu, especificamente os motoristas e cobradores de algumas linhas que acabam não utilizando esses equipamentos de segurança em proteção ao coronavírus. Os próprios usuários, pessoas que utilizam o transporte coletivo preocupados com a situação encaminharam para essa vereadora e solidário aos funcionários, uma vez que eles podem se contaminar, então para a própria segurança dos funcionários pediu que a prefeitura intercedesse para que essas empresas e a prefeitura cobrasse das empresas que esses motoristas e cobradores pudessem então utilizar máscaras para sua própria proteção. É importante lembrar que a prefeitura há um tempo atrás informou de que teria fiscais para fiscalizar os transportes coletivos e que se realmente isso estivesse ocorrendo, esses fiscais poderiam atuar nessas questões. Então é importante saber quais medidas a prefeitura vem tomando em relação ao Covid dentro do transporte coletivo. Quais medidas foram adotadas para fiscalizar, isso compete à prefeitura porque ela faz a concessão do transporte a essas empresas no município de Botucatu e a gente tem que preservar e pensar na segurança dos funcionários. Essa vereadora como fiscalizadora encaminha a demanda para a prefeitura de Botucatu, ao prefeito e à Secretaria de Mobilidade Urbana. Obrigado. 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 Obrigado.